Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 provas de pagamento deste aplicativo que eu vou te mostrar neste vídeo Fica ligado, assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica E você realmente conseguir ganhar os seus 100 reais neste aplicativo Tenho certeza que você conhece o TikTok Eu tenho certeza que você sabe que muita gente ficou rico de verdade utilizando o TikTok Então aproveita essa oportunidade pois este aplicativo está sendo lançado agora Então este é o momento de você ganhar muito dinheiro Para você ganhar dinheiro de verdade neste aplicativo existem algumas formas diferentes Eu vou te mostrar as estratégias que você precisa fazer para poder realmente colocar uma grana no seu bolso A primeira delas é você convidar pessoas para vir para dentro da plataforma A cada pessoa que você convidar você ganha 10 mil moedas Você vai acumulando suas moedas para poder sacar depois Aqui em cima fica aparecendo as pessoas que estão sacando dinheiro neste momento E neste botãozinho se você clicar aqui você vai ver as regras e como que funciona o sistema de comissão deste aplicativo Para você começar convidando você clica aqui no botão convidar e depois seleciona o seu WhatsApp e manda para o seu amigo Agora presta muita atenção se você tem o TikTok ou o Instagram faça o seguinte Pega o seu link de convite, clica aqui no botão editar e aqui neste local você vai colar o seu link de convite e salvar Dessa forma vai aparecer o seu link de convite neste local e todas as pessoas que acessam o seu perfil Tem a chance de clicar no seu link e você ganhar comissões por isso A segunda forma de você ganhar dinheiro dentro do aplicativo é você postando vídeos Calma, você não precisa gravar nada e eu vou te mostrar o que você pode fazer Já existe tudo pronto aí na internet Eu criei este perfil aqui para poder gravar vídeos para vocês Postei este vídeo com apenas 4 coraçõezinhos no meu vídeo Já me deu 90 centavos de reais Para você postar vídeo sem precisar gravar nada Vem aqui no TikTok e pesquisa por filmes Então você seleciona algum vídeo Clica sobre ele Depois clica no botão copiar Baixa este aplicativo na Play Store Daí você vai pegar o link que você acabou de copiar Vai colar ali em cima e vai clicar no botão baixar Agora basta você voltar aqui e clicar no botãozinho de mais e postar o vídeo A terceira forma de você ganhar muito dinheiro sem precisar fazer nada dentro do aplicativo Basta você assistir vídeos Enquanto você está assistindo o vídeo Este bolzinho está carregando Quando ele terminar de carregar Basta você clicar sobre ele e você vai acumulando pontos Você também pode ganhar dinheiro utilizando a roleta dentro deste aplicativo E recadinho rápido aqui Todos os dias eu estou fazendo sorteios de pics Lá no meu Instagram para pessoas que comentam em meus vídeos Eu quero ganhar dinheiro Então comenta aqui embaixo agora Enquanto mais vídeos você comentar mais chance de você ganhar E olha só, acabei de ganhar R$2,00 Existem diversas formas de você ganhar pics aqui dentro deste aplicativo Vamos rodar mais uma vez e ver quanto que eu vou ganhar Opa, acabei de ganhar mais R$2,00 Como vocês viram em menos de um minuto ganhei R$4,00 Outra vez, vamos ver, vamos ver Comenta aí embaixo quanto que você precisa ganhar Qual que é o valor em renda extra que você precisa ganhar aí para te ajudar todo mês Ganhei mais R$2,00 Opa, de novo Olha aqui em cima, a gente já tem R$58,00 no aplicativo Pronto, mais R$2,00 Acabou os nossos giros E agora para cada amigo que eu convidar Eu ganho mais uma chance adicional de rodar a roleta Dentro do aplicativo você também pode ganhar dinheiro fazendo tarefas Por exemplo, esta aqui é bastante simples Você só precisa baixar o aplicativo e instalar o aplicativo Mais nada E você vai ganhar 100 mil pontos Olha essas outras tarefinhas que você tem aqui 875 mil moedas 999 mil moedas Várias tarefas que vocês podem cumprir Para poder ir acumulando o seu saldo e depois você sacar Bom gente, só não ganha dinheiro quem não quer Hoje em dia é possível você ganhar dinheiro na internet Basta você seguir as estratégias corretas E por fim, para ficar bastante transparente Eu vou clicar aqui sobre o valor que eu saquei dentro desse aplicativo Vou te mostrar a prova de pagamento de R$100 Olha só, estou subindo e descendo para você ver que realmente pagou Também tem outras provas de pagamento de outros aplicativos E o link de todos eles está aqui embaixo na descrição Este aqui é um aplicativo que pagou em euros Ele pagou R$0,28 de euros Que vai dar R$1,43 Este aqui já é outro aplicativo É o terceiro aplicativo da nossa lista Ele pagou R$1,41 O que dá R$7,19 R$0,29